Com uma pauta extensa, os deputados estaduais aprovaram projetos de lei em diversas áreas. Uma das matérias de autoria do governo do Estado e que gerou muita discussão foi sobre a organização do funcionamento das centrais de abastecimento do Estado de Santa Catarina, CEASA. O projeto engloba desde a atividade fim como a destinação dos espaços. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei, também de origem governamental, que define regras para desburocratizar a emissão de licenças para estabelecimentos no que diz respeito à prevenção e segurança contra incêndio. Santa Catarina tem uma legislação bastante avançada, porém muito burocrática. Então, sem prejuízo do trabalho do bombeiro, mas hoje foi aprovada uma lei que vai diminuir muito o trabalho no licenciamento da prevenção de incêndio. Ainda na área de segurança, o plenário aprovou o projeto de lei que trata de políticas públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher em Santa Catarina. A proposta é da deputada Marlene Fengler e tenta sintetizar as legislações já existentes. Quando a gente conversa com as pessoas, ou quando a gente é procurado por mulheres que querem saber, querem conhecer os seus direitos, normalmente a maior reclamação é que elas não sabem onde procurar. E aí, quando a gente vai ver também, mesmo nós aqui, a gente busca a legislação, ela é complexa e é difícil de pesquisar, é difícil de encontrar. Então, o que essa lei faz é exatamente isso, é facilitar a vida das mulheres ou das pessoas, do cidadão que quiser acessar os seus direitos, da cidadã que quiser acessar os seus direitos. Também segue para apreciação do governo de Santa Catarina, o PL, que exige que proprietários de veículos abastecidos com GNV tenham que identificar de forma eletrônica para certificar a autenticidade do selo GNV. Atualmente, alguns postos exigem apenas a apresentação do documento oficial. A intenção é reduzir o risco de acidentes com a instalação clandestina. O autor da matéria é o deputado Coronel Mocelin.